Música Olá minha paraíba, muito bom dia a você que está me acompanhando 17 de junho, uma sexta-feira, um sextou, pois é, sextou, mês junino A gente pensa logo em dançar aquele forrozinho, agarradinho Pois é, o telejornal que chama a sua atenção com responsabilidade Está começando mais uma edição do Bom Dia Rede B Eu quero a sua companhia comigo, sabe por quê? Porque no programa de hoje você vai ver Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações nas rodovias federais Para o período de São João Vamos ter dicas de decoração junina para as festas da época E ainda, a abertura do maior São João do mundo Que reuniu milhares de pessoas no Parque do Povo em Campina Grande O Bom Dia Rede B de hoje está só começando E se eu fosse você, eu ficaria aí Fica conosco Música Olá, mais uma vez bom dia a você e a todos que nesse momento nos acompanha e nos assiste na sua casa Pois é, peço licença para entrar na sua residência com muita responsabilidade e carinho com aquilo que a Rede B é um jornal que desperta curiosidade Mas também que traz responsabilidade em tudo o que faz E antes de começar essa edição, eu queria deixar uma mensagem para você Você que nesse momento me assiste O momento não é tão fácil Estamos passando por momentos difíceis devido à pandemia Nós viemos aí de dois anos de pandemia Muito sofrimento, percas de familiares E nesse momento eu queria deixar uma mensagem para você Vamos ter mais amor ao próximo Precisamos amar o próximo Dê a mão, ajude Dê carinho, dê afeto, dê companhia E não se afaste das pessoas que te tratam com carinho Isso deixa marcas, feridas E às vezes feridas Que não conseguem ser apagadas Então, abrace Ame, beije e diga que ama Enquanto ainda se pode dizer E nesse mês junino A Polícia Rodoviária Federal Intensificou as rondas As fiscalizações Nas BRs aqui do nosso estado E a repórter Emanuele Silva Trouxe um VT preparado para você Sobre este assunto Foram dois anos Sem uma das maiores festividades O São João E por isso, muita gente vai aproveitar este mês Para viajar para outras cidades Principalmente devido aos shows E por isso, a Polícia Rodoviária Federal Vem reforçando as fiscalizações Vamos conversar agora com Eduardo Guimarães Que vai explicar melhor Quais serão as operações neste mês de São João E se as ações já estão ocorrendo Opa, bom dia A operação Festejo Juninos Que é essa operação que acontece No mês de junho e no mês de julho Aqui no estado da Paraíba Ela começou desde o dia 3, 3 de junho E ela vai perdurar até o dia 10 de julho Que é o período que vai acontecer os eventos festivos Principalmente nas cidades de Campina Grande e Patos Então o reforço de policiamento da PRF Vai estar concentrado Nessa mobilidade das pessoas Que vão muitas vezes sair aqui de João Pessoa Para Campina Grande e para Patos Para realmente curtir um evento Que faz dois anos que não acontece Então a gente espera Que se tenha um maior fluxo de veículos Nas rodovias federais E há necessidade de um reforço de policiamento Por parte da PRF Para garantir a segurança A segurança viária De todos os usuários Das vias públicas federais aqui no estado E devido ao show Muita gente insiste em ingerir bebidas alcoólicas E dirigir Uma prática criminosa, não é? Exato É uma prática que coloca muito em risco a segurança Os acidentes que tem essa mistura De ingestão de bebida alcoólica E depois a condução do veículo automotor Normalmente há uma gravidade muito grande Nesses acidentes E a gente pretende O reforço de policiamento Ele é direcionado para os locais Onde há a possibilidade De a ingestão de bebida alcoólica Em locais de festas Em locais de acesso à festa Para tentar coibir Que as pessoas ingiram bebida alcoólica E depois passam a conduzir os veículos É uma prática Que é uma infração de trânsito E é uma prática que também pode culminar Na prisão da pessoa E a responsabilização criminal Dessa pessoa flagrada Sob influência de álcool E é importante redobrar os cuidados Principalmente para quem vai pegar a estrada De madrugada, não é? Exato A questão da não ingestão de bebida alcoólica E a condução do veículo É um ponto primordial A questão do cuidado com as condições do veículo Também é muito importante A questão de saber como é que está o farol Se o farol está funcionando A questão dos pneus A gente está passando um período chuvoso Bem considerável aqui no estado Então o pneu É talvez ali que vai dar A possibilidade de um trânsito De uma viagem segura ou não A questão de limpadores A questão dos outros equipamentos obrigatórios Que são que a legislação de trânsito Obriga que os veículos tenham Então essa preocupação Todos os condutores têm que ter E o elemento principal Que é a conduta do condutor Então dirigir sem estar cansado Se muitas vezes fazem o que a gente chama De bate e volta Que é essa aqui de João Pessoa Ir para Campina Grande Participar do festejo E depois voltar Se a pessoa não está descansada Para fazer esse trajeto A gente orienta Indica que procure um local Para pernoitar E poder seguir viagem No outro dia com segurança A questão do excesso de velocidade É importantíssimo Respeitar a sinalização Por meio de toda a via Respeitar aquela sinalização Que existe lá E também A questão de Se estiver cansado Realmente não pegar a estrada Eu acho que são esses pontos Que podem garantir Uma viagem tranquila Para quem deseja festejar Esse São João E muitas dessas festas São no interior Então as pessoas Que vão viajar Ficar atentos Aos animais na pista É Aqui no estado da Paraíba Tem uma característica Principalmente no Nordeste De alguns animais Estarem soltos Serem criados soltos Então Principalmente à noite A visibilidade natural Ela já diminui Então é necessário Que as pessoas Atentem Para a possibilidade De sempre ter um animal Na via E caso encontre Algum animal solto Na via pública Acionar a PRF Pelo telefone 191 Nós temos um serviço De recolhimento De animais Inclusive nós temos Uma operação Específica para isso Para tentar Diminuir A incidência De animais soltos Nas rodovias federais Mas caso Algum condutor Verifique algum animal solto Pode estar ligando Para a PRF Que a gente vai estar Ou encaminhando O caminhão boiadeiro Ou a equipe operacional Vai fazer O afugentamento Desse animal Que está sobre a rodovia Muito obrigada É isso Bruno Curtiu São João Com cuidado E segurança Volto com você Pois é Deixa eu pegar A deixa aqui Da nossa repórter Que foi super bem Falando aí Com um amigo O inspetor da PRF Vai viajar Tenha cuidado Tome sempre Os cuidados devidos Muita gente pegando A estrada Para ir para Campina Grande Bananeiras E outras regiões Visitar as famílias E os amigos Mas a atenção É primordial Para que você Não possa se envolver Em nenhum acidente Todo cuidado Tá bom E na sexta-feira passada Milhares de pessoas Lotaram o Parque do Povo Em Campina Grande Na abertura Do maior São João Do mundo Daiane Você foi dançar Daiane Será que a Daiane Foi dançar nesse São João Vamos ver a matéria Para quem chega Algumas coisas Não podem faltar A roupa típica A boa dança Mas principalmente A alegria De estar de volta Depois de dois anos Que a gente Não tem essa festividade A gente tem essa oportunidade Esse momento De ter Essa festa Esse contato com o pessoal Que a gente não tinha há muito tempo Minha primeira noite Aqui em Campina Grande Na festa do maior São João Do mundo E eu tô amando É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais É uma sensação boa Poder estar de volta Aqui no Parque do Povo Com todo mundo junto E junto com forró Todo mundo junto E forró E junto E forró E junto É bom demais São 39 anos De festa Em Campina Grande E após dois anos De interrupção Causada pela pandemia De Covid-19 Cerca de 100 mil pessoas Votam o Parque do Povo Para prestigiar O maior São João do mundo Tem um gosto especial A gente saber Quebrando o jejum Depois de três anos Desde que o último São João foi realizado Dois anos Sem a edição A gente Tem um gosto especial Primeiro pelo fato Da superação Esse é o São João do Reincoto É o São João da superação De chegada Da Arábia Saudita O ministro do Turismo Carlos Brito Ressaltou a importância Do São João de Campina Grande Principalmente Após o período pandêmico Não poderia ficar de fora Dessa abertura Da abertura oficial Do São João de Campina Grande Não deu tempo ainda De curtir Acabamos de chegar Mas eu tenho certeza Que aqui será Um dos melhores São João Que Campina Grande Já teve Eu não tenho dúvida Pode ter certeza disso Chegou na hora certa No momento certo E só temos que agradecer Agora a Deus Por esse momento E aproveitar o máximo Em paz Com muito cuidado Para que essa festa Continue linda Como já está sendo Este ano O maior São João do mundo Presta homenagem A um dos maiores ícones Da música regional nordestina O palco principal do evento Foi batizado como Genival Lacerda O cantor paraibano Morreu aos 89 anos Em decorrência De complicações Da Covid-19 No ano passado Para o filho de Genival João Lacerda Está cantando Na abertura Tem um gostinho diferente Essa homenagem É Tudo na vida Campina Grande E a gente tem que agradecer A todos os organizadores A imprensa Foi um momento inesquecível Muito bonito Está linda a festa Venha para Campina Grande Que eu adoro essa terra Ainda no primeiro dia Passaram pelo palco principal Xande Avião Estamos subindo no palco agora De volta ao maior São João do mundo Xande Avião Abertura Estamos juntos Vai o cheio de comandante E Flávio José Que com 70 anos Fala da ansiedade De voltar aos palcos Do Parque do Povo Muito ansioso A adrenalina Chega forte aqui Mas só enquanto A gente não canta A primeira música Quando a gente canta A primeira Que sente a energia Do povo Aí acalma Mas que festejar Campina Grande Também é uma oportunidade Para quem deseja Ganhar um pouco mais Esse é o caso De Josivaldo Que em frente ao palco principal Vende bebidas Hoje eu estou achando bom Hoje está melhor do que todas O senhor já tinha vendido Outras vezes aqui no São João? Já A gente vende faz tempo Em mais de 20 anos Que a gente vende aqui Seja da janela de casa Ou no chão quente Do Parque do Povo O importante mesmo É festejar E a festa Só está começando Pois é Maior São João do mundo Onde atrai milhares de pessoas E uma festa muito importante Voltando Depois de dois anos Parado devido a pandemia Aquele forrozinho gostoso As pessoas se divertindo É isso que a Paraíba Estava precisando E graças a Deus Agora nós podemos voltar Ou mais ou menos Ter uma vida normal Eu quero falar com você Que está me assistindo Nesse momento Agora nós vamos chamar O intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente volta Com mais notícias pra você Alô famosos É bom ficarem atentos Porque agora O trio mais fofoqueiro Da TV vai estar Ao vivo Paula Farinhas A rainha da discórdia Emiliano Gomes O popzeiro da fofoca E Denis Negrumber O cascavel da Paraíba Todos eles reunidos Toda terça-feira A partir das oito da noite Claro, no Ego Time Ao vivo Só aqui Na Rede BTV Atual e Singular Todo dia um novo dia Despertamos com alegria Somos a Rede B Informando sobre a cidade Clima e todos os destaques Atual e Singular Somos a Rede B Levando a informação A você Na Europa Internacional Voando a nossa capital Os destaques No jornal Integrando a Paraíba Através da notícia Somos a Rede B Levando a informação A você Rede B TV Jornalismo Autêntico O Bom Dia Rede B está de volta E a gente vai continuar falando do São João Vamos mostrar algumas dicas de decoração para a época Vamos ouvir a repórter Emanuele Silva Que preparou um VT especial para você Neste mês de junho A opção para a decoração não falta Estamos aqui com o Max Que vai mostrar para a gente As tendências desse ano De decoração para a festa junina E o que mais está saindo por aqui Olá, bom dia a todo mundo que nos assiste Isso mesmo A gente está com uma expectativa muito grande Depois de tantos anos Sem ter um São João bem feito Agora esse ano a gente voltou com tudo Como você já sabe A festividade do São João Esse ano dura um mês inteiro O que mais vem saindo é os nossos balões Que não pode faltar no nosso São João Os chapéus também O pessoal tem procurado muito Principalmente nessa época que tem festa em escola As empresas também procuram muito decoração E o que não pode faltar também são as bandeirolas As bandeirinhas de São João Que você encontra também O pessoal procura também muito os banners de juta Com os santos nessa época Que também é uma época religiosa E aqui a gente tem mais decoração Tem os enfeitezinhos para as meninas Isso mesmo Inclusive nossas vendedoras Algumas delas estão utilizando As tiaras aqui de São João E a gente também tem aqui Outras decorações de São João Que o pessoal procura muito Para decorar suas festas Como aqui a gente tem Espingarda Tem as sanfonas O pessoal procura muito também Nessa época A gente também tem aqui Em TNT Várias decorações Para colar na parede Colar junto com outras coisas A gente também tem aqui O Lampião e a Maria Bonita Que o pessoal usa muito Para decorar suas mesas A mesa posta de São João As mesas decorativas Aqui a gente também tem os chapéus Que o pessoal procura muito Como vocês podem ver O chapéu de couro Tamanho P Que o pessoal procura muito E os chapéus também De palha Como vocês podem ver aqui Na nossa época de São João E aqui a gente tem a melhor parte Né, Max? Os doicinhos típicos Sim, com certeza O pessoal procura muito Nessa época Aqui é a melhor parte realmente A parte das comidas típicas E aqui você encontra Tanto paçoca Encontra também o pé de moleque Os pirulitos Como vocês podem ver aqui Né, os pirulitos coloridos Né A gente também encontra Aqui no nosso lado Embalagem Para colocar canjica Na nossa loja de descartáveis Né, tudo para o seu São João Pessoal A opção não falta aqui Temos muitas variedades De decoração Tanto para casa Quanto de decoração Para você mesmo Vestir Doces Para empresas Escola Pois é Eu sou da época Em que as ruas Principalmente Na Copa do Mundo Meu amigo Pintava-se as calçadas As casas Botava banderolas Meu amigo Ficava uma decoração perfeita Então Este VT É muito importante Para você Que quer enfeitar A sua casa E decorar E agora É hora do quadro Momentos Rede B E na edição de hoje Vamos relembrar A inauguração Do trem mais íngreme Do mundo Na Suíça Em 2017 Olá Rede B Hoje abriu o trem mais íngreme do mundo Aqui na Suíça E Rede B está aqui para ver Música Música Se inscreva. A viagem com o novo trem foi bem impressionante. Agora estamos no Dorf, que se chama Stoss, que está aqui na altura de 1.400 metros. Rapaz, que interessante, né rapaz? O trem mais íngreme do mundo na Suíça. Bacana, gostei. Gostei, muito importante. Mostrando aí também o nosso lado mundial da Rede B, não é verdade? E agora vamos viajar? E aí, vamos lá? Vamos pegar uma viagem agora? O destino é o Beach Park, o maior parque aquático da América Latina, que fica localizado em Fortaleza, no Ceará. A Paula Farias e o Túlio Lopes marcaram presença neste local. Vamos acompanhar. Eu vim aqui em Fortaleza e eu não podia deixar de conhecer o Beach Park. Aqui tem uma estrutura linda para receber todos os turistas, tobogã, hotel, para a família e para os turistas mais radicais. Convido você que está aí em casa e vocês que estão no estúdio para conhecer o Beach Park. Vem comigo! E para entrar no parque e conhecer todas as belezas daqui, a gente tem que passar por todas as medidas de segurança. Bom dia! Depois daqui é só diversão. Gente, eu estou aqui com a Gisele Leal. Ela tem o privilégio de trabalhar aqui como Relações Públicas. Ai, gente, Beach Park é diversão todo dia. Então vai encontrar o turista que vai vir, vai vir encontrar aqui um restaurante de praia completo, um parque aquático com atrações leves, moderadas e muito radicais. E eu quero te desafiar a ir no insano, hein? Eita, me tremei todinho agora. Será que eu vou conseguir? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pode dar uma palavrinha sobre a experiência que está sendo o Beach Park. Me conta para tu como é vir aqui e se ir a parar com essa beleza. Maravilhoso! Vocês já tiveram aqui antes? Sexta vez, agora. E a emoção continua a mesma? A mesma, igual mesmo. São sua família? Me conta aí para vocês, quem é o mais agitado, quem é o mais radical dos brinquedos? Tu vai em todos? Todos! Qual é o melhor? Insano e vai com tudo. Eu estou para ir no Grandão, que é uma insana mulher, eu estou aferreado. É de boas assim? Super top! Vai querer ir de novo várias vezes. Eu fui já no mesmo dia, 23 vezes. Então, hein? Estou aqui atrás desse brinquedo, que ele tem ondas de verdade. Não é só praia que tem onda não, aqui no Beach Park também tem. Me conta um pouquinho sobre esse brinquedo, Gisele. Vocês estão aqui numa parte muito especial do Beach Park, que é o Maremoto, nossa piscina de ondas, que tem ondas que simulam um pouquinho as ondas do mar. E é uma atração para todas as idades, as crianças amam e os adultos também. Eu não sou criança mãe, né? Alguns podem dizer que sou. Mas já estou de traje de banho, vou pedir para a Gisele segurar a minha máscara. E o microfone. Tudo certo. E vou dar um mergulho, porque eu vim que está curtindo. Chegamos agora na atração principal. E eu já estou, igual o nome do brinquedo, Insano. A Gisele vai contar um pouquinho sobre esse brinquedo pra gente. Gente, essa é a atração mais radical do parque. O Insano tem 41 metros, equivale a um prédio de 14 andares. E aí pode chegar a uma velocidade de 105 km por hora. E aí, tá preparado? Olha, eu não sei, eu não entendo de carro, mas eu entendo que 100 km por hora é muito. Não sei como esse corpo vai resistir, eu não sei como eu vou sair. Eu geralmente não tenho medo de altura, mas eu estou com o coração. Chegamos ao fim de mais uma edição do Bom Dia Rede B. Eu, Michel Andrade, muito grato por esta oportunidade de estar com você nesta manhã de sexta-feira, apresentando este telejornal de muita credibilidade. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Somos a Rede Bell, levando a informação a você.